Fala pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal Quebra de Rotina. Antes de mais nada, eu já peço aí o seu like, a sua inscrição, o seu compartilhamento. Galera, vou trazer pra vocês previsões do Bidente Carlinhos, tá? Que inclusive chocou a todos aí com revelações muito importantes. Falou sobre o Lula aí, né? Sobre essas mudanças aí que andou acontecendo nos últimos dias, né? O Lula foi inocentado. Enfim, vocês vão poder assistir aí, depois dá a opinião de vocês, pode rodar. E vem a pergunta, fala do Lula. Olha, fala do Lula o quê? Fala do Lula que eles liberaram o homem. Liberaram o homem. Vocês acham que eu tô surpreso? Não, não tô surpreso não. Sabe por quê que eu não tô surpreso? Tem gente muito mais ladrão do que o Lula, que não fez nada pelo povo, tá na rua. Tá? Tem gente mais ladrão do que o filho do Lula, do que o Lula tá na rua. Eu não tô falando que o Lula é ladrão, tanto que a justiça tá falando aí, ó. Tá liberando o homem. E se for candidato, ganha a eleição. Se for candidato, ganha a eleição. É que eles vão tentar empugnar ele lá na frente. Mas, se for candidato, ganha a eleição. Eu não sou do partido de PT, eu não sou do partido nenhum. Eu não sou do partido de Bolsonaro, que nada fez até agora pelo Brasil. Mas eu acho que nós tivesse aí uma casquinha de unha de qualquer pessoa que... Até você, até eu que sou analfabeto. Se eu estivesse lá, eu tava melhor do que o Bolsonaro. Porque pelo menos comida pro povo brasileiro. Eu não tava jogando conversa fora pra enriquecer, pra derrubar a Petrobras e enriquecer amigo meu. Eu não teria filho meu mexendo com rachadinha. Eu não sou... Seria... Eu ia ter uma pessoa muito estudada do meu lado, mesmo sendo analfabeto, pra poder me orientar no que eu ia assinar, eu deixei de assinar. Era assim que seria. Então é isso que eu quero que vocês entendem. Não adianta a pessoa ser uma pessoa tão inteligente, disso é tão inteligente, e coloca o exército mexendo na área da saúde, quando ele é do exército. Coloca uma pessoa que é... Que mexe com arma, pra trabalhar com Petrobras, que não entende. E tira aquelas pessoas que entendem. Com tantos médicos maravilhosos que tem no Brasil. Pega aquele doutor Canil, que tem lá no... Um dos melhores médicos que tem no Brasil. Doutor Canil. Calil, Calil. Acho que é Calil. Doutor Calil ou Canil. A coisa é Calil, se não me engano. Pega o doutor Calil, que é um médico inteligentíssimo. Um dos melhores médicos do Brasil. Se não me engano, até do coração. Coloca ele lá pra você ver na área da saúde, se ele não mudava a história do Brasil. Mas não. E pega um analfabeto, um cara que só sabe mexer com arma. Pistola, colocar pistola, dar tiro. Então esse é o nosso prazer. Enquanto nós estiver vivendo um país de ilusão, de mentiras, de enganação, de pessoas incompetentes, o nosso Brasil vai estar só se afundando como está. E agradece a Deus. E agradece a Deus. Se ele sair pra qualquer pessoa... Ó, tanto faz, Sérgio. Ó, Ciro Gomes. Ciro Gomes se ganha e tá melhor do que ele. Tá? Qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Qualquer pessoa que entrar lá tá melhor do que esse homem. Olha gente, só pra vocês terem uma ideia, o nosso povo tá morrendo por causa de vacina. Nosso povo tão se lascando. E ele dando risada na internet. Desfazendo da imprensa quando fala a verdade. Comprou a maioria das imprensas do Brasil pra poder puxar saco dele na internet. E se prepara. Se esse Lula se candidatar de novo, você pode ter certeza. Ele não perde a eleição. Tem muita gente arrependida porque votou nele. Muita gente arrependida porque votou no presidente atual. Tem muita gente que tá... Pai de família no Nordeste. Que tá morrendo de fome. Que hoje... Votou nele que hoje não vota mais nele. Então, vocês... Ó, aí não tem pra Sérgio Moro. Aí não tem pra Ruki. Se Lula se candidatar, vocês podem ter certeza. Ladrão ou não, sem ser ladrão, deixou de ser ladrão. Ainda ganha a eleição no Brasil. Escuta o que eu tô dizendo pra você. Não é eu que tô falando que ele é ladrão. Quem fala é a justiça que falou que agora parece que liberou ele lá. Diz que já não é mais ladrão. Então, se a justiça tá falando, a gente tem que procurar a justiça. Né? Agora, se ele se candidatar, vocês podem... Ô, pessoal bolsonarista, vocês podem se preparar. Bolsonaro não ganha a eleição se o Lula se candidatar. Vocês podem ter certeza disso. Se o Lula chegar, se o Lula chegar, liberar ele pra presidente da república, ele não perde a eleição no Brasil. Isso é pra vocês verem como é que é as coisas. Olha só como é que é as coisas. Tá? Aí entrou muito certinho, o filho faz rachadinha. Tá? Entrou muito certinho, no lugar errado, coloca as pessoas erradas. Então, é a mesma coisa. Se o senhor é engenheiro, aí eles colocam uma pessoa que é pedreiro pra trabalhar como engenheiro. Tá errado isso, porra? Tá errado? Olha lá no Paraguai como é que o povo... Olha lá. O povo do Paraguai não é marica que nem nós, não. Olha lá. Dá uma olhada lá pra vocês verem como é que tá o Paraguai lá, ó. Lá eu peço. Nós somos marica. Parabéns. O senhor tem razão mesmo, seu presidente da república. Nós somos marica. Nós somos idiotas do senhor. Nós somos idiotas do senhor. O senhor até comentou no dia de hoje que o seu exército... O seu não. O exército é do Brasil. E não do senhor. O senhor não é dono de porra nenhuma. O senhor não é dono de exército. Não é dono de nada. O senhor é dono da sua roupa, da sua família, do seu filho que é dono de rachadinha e outros mais. Então eu quero que o senhor entenda o seguinte, seu presidente da república. Olha lá no Paraguai como é que tá o Paraguai lá com o presidente de lá. Mas lá o pessoal vai pra rua. Lá o pessoal briga. Lá o pessoal chama atenção. Lá o pessoal não quebra loja. Não invade loja. Não rouba, coitado de lojista. Aqui no Brasil, quando alguém fala e faz alguma coisa... Primeira coisa é arrombar as lojas pra roubar as lojas. A primeira coisa é pra roubar a loja. Tá? E ninguém faz nada. É a primeira coisa é roubar a loja. Tô falando isso pra vocês, porro brasileiro. Que eu sei que não tem oportunidade de falar, mas eu tenho. Então eu posso falar pra vocês isso. O nosso Brasil só tá se afundando por incompetência. E se brincar vai ficar quase igual a Venezuela. Vocês viram lá o secretário da... O cabeção que eles falam lá. Esqueci lá. Tá? Então ele comentando que o Brasil não pode errar mais nada. Não pode errar. Aí dá uma miséria de bolsa. Esse salário que eles estão mandando agora de R$175,00. Pelo amor de Deus. Uma pessoa não dá pra pagar uma conta de luz. Não dá pra pagar uma conta de lágua. Não dá pra pagar nada. Mas tem dinheiro pra comprar a casa de R$6,00,00. Mas não pode pagar um pouquinho mais. Tá? Então são coisas que eu não consigo entender. Eu posso garantir pra vocês uma coisa, gente. Escuta o que eu disse pra vocês. Eu não sou Lula. Eu não sou Bolsonaro. Nenhum deles me deu nada até hoje. Eu não tenho nada a ganhar de ninguém deles. Vocês podem ver que até os pãozinhos que eu entrego no final de semana. Nos estados brasileiros. É com pessoas fazendo doações pra mim. Mas não é doação de dinheiro. A pessoa compra, eu mando, eu entrego. É assim que funciona. Só que funciona de uma forma. Se o Lula se candidatar, vocês podem ter certeza. Lula não perde eleição. Aí pode entrar Ciro Gomes. Pode entrar o governador de São Paulo. Pode entrar o que vocês quiserem. Eu vou falar pra vocês. O presidente da República é tão ruim. É tão ruim. Que é capaz até o governador de São Paulo entrar a favor do Lula no finalzinho. Ver que vai perder a eleição. Entra pra todo mundo apoiar o Lula a ganhar a eleição. É só pra vocês sentirem o homem que nós colocamos. Porque eu sei se colocou. Porque eu não coloquei. Colocaram no Brasil pra dominar o Brasil. Uma pessoa completamente incompetente. Lamentavelmente. É incompetente. É mais do que incompetente. O Brasil tá se afundando. Enquanto o homem tem que tá correndo atrás de vacina. Ele tá preocupado com outras coisas. Tá? Xingando. Brigando com as redes sociais. Assim não funciona. Tem mais do que correr atrás de trabalho. Correr mais emprego pro povo trabalhar. Dar mais emprego pras pessoas que estão necessitadas. Então é por isso que eu tô falando com vocês. O nosso Brasil tá carente de político sério. Bom, meus amigos. Opina aí embaixo nos comentários. Deixa o seu like. Ativa aí o sininho das notificações. E eu vejo vocês em um próximo vídeo. Forte abraço. E até mais. Tchau, tchau.